Olá, como vai você? Muito bom ter você conosco aqui, mais um dia para nós refletirmos na palavra de Deus. É muito bom nós fazermos uma pausa na nossa vida e nos conectarmos com Deus. Desta maneira, os nossos pensamentos se desaceleram, a gente se acalma e diminui até mesmo o nível de estresse na vida agitada que nós levamos no dia a dia e isso faz bem até mesmo para nossa saúde. Hoje nós vamos meditar num texto que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 3 e 4. Eu leio o seguinte, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que texto especial que o apóstolo Pedro compartilha conosco. Ele diz o seguinte para nós, que Deus está doando, está dando para nós poder, para a gente poder viver uma vida livre das corrupções morais, das paixões carnais deste mundo. Em outras palavras, Deus nos capacita a viver na luz, aguardar a sua lei, andar em seus caminhos. E aqui entra um ponto interessante para nós. Como eu falei, é bom, faz bem para nós separarmos um momento para estarmos com Deus e ao separarmos este momento, nós vamos buscar algo que está fora de nós. Essa é a verdadeira meditação, é meditar em Deus. O poder não está em nós, o poder está em Deus. Dentro do ser humano, não há coisa nenhuma de bom. Ele não pode, de si mesmo, encontrar poder para viver uma vida santa. deve buscar fora de si. Deve buscar em Jesus. Hoje, tire um tempo para meditar em Deus. Tire um tempo para buscar aquilo que Deus já deu para você, Ele já doou para você. Vá buscar que Ele dará essas bênçãos nas suas mãos e com certeza, hoje o seu dia vai ser diferente se você assim o fizer. Se esta mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com as pessoas, através das mídias sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Faça a esperança chegar mais longe. E eu gostaria, para terminar, fazer uma oração com você. Feche os seus olhos neste momento e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está nos ofertando, que é o seu poder para nós vivermos uma vida melhor e mais feliz. Abençoa a pessoa que está assistindo a esta meditação, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.